Olá, essa é minha cachorrinha Lika e o Harvey. A Lika está grávida! E sim, nós vamos acompanhar todo o processo da gravidez e do parto. Esse é o pai, ele se chama Toby, ele é um shih tzu albino, coisa má fofa, né? Eu queria muito que desse certo essa cruza. Então, antes dele chegar aqui em casa, eu peguei o olho um giro, passei nele e falei Em nome de Jesus, vai dar certo! E logo depois que eles desgrudaram, que ele saiu, foi pra casa dele, Eu peguei ela, deitei ela no meu joelho, levantei o joelho pra cima E deixei ela com o bumbuzinho levantado pra cima e ela dormiu Fiquei fazendo carinho nela, ela dormiu e assim a gente ficou uns 20 minutos Hoje fazem 38 dias desde o dia da cruza, foi no último dia do cio dela E eu acho que pegou, olha a barriguinha dela Então, aí eu já notei que estava com uma barriguinha de lobozinho E os peitinhos bem inchados Eu já estava desconfiando um pouquinho antes, né? Mas aí eu já fico um pouco mais nítida E olha só que coisa mais gostosa Aí comecei a ver os filhotinhos mexendo E olha a diferença Esse aí foi poucos dias antes do parto Acho que foi uns dois dias antes do parto Olha como estava inchada, meu Deus No parto, a gente fazia exercício todo dia E ela não conseguia mais descer a escada nesses últimos dias Olha quem entrou no ninho e não quer sair mais E tá desse jeito Acucada Eu vi muitos vídeos na internet sobre parto, gente Achei que sabia de tudo até chegar essa hora Meu Deus, aí já me tremi E desde as 5 horas da tarde Ela me chamava, me chamava E eu vi que estava chegando a hora Mas eu não queria aceitar Ela ficou muito ofegante Esse horário ela já entrou no ninho Não queria sair E pouco depois Ela começou a Contração Contração, contração E eu tremia, né? Como o Harvey ainda é bebezinho Ele ainda tem muita saudade de leite e tal Então ele ficava muito em cima dela E aí eu peguei um colchão Pus uma grade lá Fiquei do ladinho dela Ela abandonou total O ninho dela E pegou a caminha do Harvey E tava cavando muito Muito ofegante Com contração Foi um processo assim Bem Diferente E aí ela tava cavando muito Muito, muito, muito E ela queria só essa caminha Não queria o ninho dela E eu não podia sair do lado dela Senão ela latia Me chamava Ia lá, voltava Eu tinha que ficar deitada do lado dela Enquanto ela cavava Olha só a cabecinha lá, ó Deu de ver, né? Querendo sair Ela agoniada E a bolsa estourou Eu coloquei um louvor Comecei a cantar ali Comecei a louvar e orar Pra que realmente desse tudo certo E aí ela começou com contrações mais fortes Realmente pra expelir Aquela cabecinha que voltou Então ela tava fazendo mais força pra sair totalmente, né? E aí tava assim Muitas contrações E ela bem ofegante Eu pus o outro ninho pertinho Caso ela quisesse pular pra lá E tentei deixar ela o mais confortável possível E sempre incentivando ela a beber bastante água Força Força grande Boa menina Isso mesmo Isso Garota Faz força E saiu a primeira bebezinha Ainda na hora Ainda na hora eu não sabia o que era Ela nasceu bem rojinha Bem roxinha Parecia que nem tinha pelo De tão branquinho Que era o pelo dela E aí eu fiquei só olhando Cuidando Tirando os pelinhos ali Da frente da Lica Ela super calma Graças a Deus E conseguiu fazer toda a limpezinha Cortou o umbiguinho também Sem nenhum tipo de problema Comeu a placenta Tudo certinho Limpou tudo o ambiente também Só demorou um pouquinho Pra deixar o bebê a mamar, né? A pegar ela ali Eu peguei a toalhinha Passei no narizinho dela Como minha amiga me instruiu, né? Ela é veterinária E também Incentivar E ficar de olho no cocôzinho Porque eles tem que fazer O primeiro cocôzinho E tem que mamar Né? Quando saem Então, olha ali Ali ela já tá um pouquinho Mais sequinha Dá de ver o pelinho dela Que é bem branquinho Olha que fofo E agora Mais contrações Ai meu Deus Mais contrações O bebezinho já tá ali Faltam os próximos Estavam contrações Mas acredito que logo Já vai vir Os próximos Sério, gente Ela nasceu Não se mexia Não nada E a Lica tirando a placenta Tentando tirar a placenta A placenta não saía E ela puxava pelo cordãozinho E não saía Então eu tive que ajudar a puxar E ajudei ali A tentar fazer alguma coisa Fiquei apavorada Comecei a orar E Deus ressuscitou ela Graças a Deus Porque não tem sentido Foi só Deus mesmo Porque não faz sentido O que aconteceu Com essa outra cachorrinha Então glórias a Deus Nosso Deus é maravilhoso E faz milagres, gente Olha aqui Hora 12h40 Não fez mais nenhum bebezinho Mas ela tá bem fechante Está bebendo água E aceitou comida Então por isso que eu acho Que não deve vir Vai ser um bebezinho Nós estamos aqui de plantão De olho E feliz com esses bebezinhos vivos Lindos E a Lica está bem Graças a Deus Super bem E está babando agora E agora 3h da manhã De novo eu coloquei eles Para mamar A branquinha É um pouquinho mais difícil De pegar o peitinho A outra é uma mais rápida Mas aí é muito gostoso A Lica está bem Está no sono bem profundo Ela comeu Graças a Deus Ela comeu Bebeu água Fez a limpezinha dele Incentivando aí As necessidades E Agora a gente vai limpar um pouquinho Vou colocar o desportador Para as 4h Para ficar de olhinho neles De novo Vem até já Gente ela ficou Bem ofegante Por mais uns 2 dias E depois foi diminuindo E aí comecei a madrugar A Lica é muito dependente De mim Eu peguei ela Com muitos poucos dias Então ela é bem ligada em mim E tudo Ela quer que eu esteja perto Esteja ajudando Então de hora em hora Eu levantava E dava Colocava elas no peitinho Durante toda a tarde Durante toda a manhã Era toda hora assim De hora em hora Colocava elas para mamar E elas mamavam Muito Elas fazem 10 dias E elas estão mamando Ainda não abriram Eu tenho esperança Eu tenho esperança que elas vão abrir Nesse final de semana Estou bem animada E um pouquinho assustada O quanto elas já cresceram Vou esperar elas terminarem aqui de mamar E vou mostrar elas para vocês O minutinho se passaram E elas terminaram Vou mostrar a primeira para vocês Foi a primeira que chegou também Olha Ela está do tamanho de minha cara Gente Que coisa mais gostosa Ainda não abriu o olhinho Mas eu vi que as piscadinhas delas Estão um pouco mais fortes Então eu acho que elas vão abrir Esse final de semana A outra pegou de volta Vamos ter que esperar mais 5 minutos O minutinho A outra Coisa mais gostosa Ela procurando Ó Também As duas são enormes Muito grandes Percebi que a Lika também está ficando muito magra Então eu vou aumentar a dose De uma vitamina que ela toma Ela toma a Mami Dog Eu achei aqui perto de casa Por 45 reais É uma coisa que vale muito a pena Porque dura bastante Então eu vou aumentar Para duas doses Para ajudar, né Eu não quero que ela fique tão magra assim Eu tenho muita dó E eu acho lindo Porque ela cuida muito bem Dos cachorrinhos Fazem a limpeza bem certinha Porém O cocôzinho Ela não incentiva O meduzinho Na verdade eu estou usando mais Agora Lêncio em um decido Sem cheiro Então Vai essa dica aí Como o vídeo já está longo Então eu vou postar Na próxima Quando elas começarem A abrir os olhinhos E começar a engatinhar E tudo mais Depois eu mostro Tudo certinho Para vocês E aí E aí Obrigado.